salve salve família primeiramente quem já é inscrito valeu quem não é inscrito se inscreve no canal vai ser um doador clica aí ó tem como se doar pelo paypal mano qualquer quantia que fez do ar e vai ajudar muita gente tem outras maneiras também mano chega segue lá no instagram é muito importante arroba mcz underline mano sigam lá vai estar fixado o primeiro comentário com o instagram é muito importante que vocês me sigam lá a gente escolhe os temas abordados no youtube nos vídeos que estão vendo e eu vim falar sobre a eliminatória final de brasília aconteceu domingo passado agora hoje é dia 17 quarta-feira e foi fantástico a vibe do evento estava sinistro a plateia mano dando show de dando show de energia contribuiu bastante com nós emissões para que o evento fosse realmente bom primeira fase do evento foi sinistra mano eu peguei um dos cara mais sinistro que a gente tem na cena atual que foi o rei que a lupa até mudou a pretinha com o quadro fino você sabe que o que o seu amigo eu gritei vai morrer ninguém vai ver quando tem uma sinalação que você sabe pode pra morte na minha conta e pra batalhar sozinho garoto na rima chama todos os seus amigos que eu quero é fazer a batalha foi dificílima rede começou com o primeiro round muito bom mano me atacou muito bem consegui responder para o terceiro round acabei levando foi uma batalha eu acho que foi minha batalha mais difícil do dia foi essa segunda fase batalhei com o free vai fazer uma batalha da hora também nego passa e puxa o grito e a plateia não deixava sua mãe vendo o amigo e grito assim não deixava deixa a cabeça do meu filho inteira tudo bem quer falar do link só fala besteira sabe qual que é o legal da sua corrente de prata o seu verso é tão ruim ele é lata e se destaca e a sua anima que se manda é mais ou menos é a falsa cascavel não assusta e não tem veneno vou tomar cuidado com quem tu tá enfrentando velho de tabela nem merece tá rimando rana roda na primeira rei de roda na primeira e na segunda esse merda fala besteira aí sinceramente olha essa chave isso é nacional tem que ter a qualidade tem que ter a competência e não só a vivência hoje você perdeu de que valeu a experiência semifinal foi com o farid geralmente pacifista mas hoje eu tô destrutivo em vez de anjos são demônios falando do meu ouvido o brasil nada mudou de sete anos veio um monte só que cadê o que vingou cê fala que os mc da antiga é os mesmos e os novin fala muito e não mata e fica preso o que veio e vingou perdeu na primeira fase tu foi duas com sorte mas na terceira é maldade eu quero é ver cadê realmente sua habilidade se o povo quer sangue é pra toda a comunidade vai chover tanto sangue que o emo dentro vai sair de fora com uma pá e por lá dentro já que todo mundo pediu sangue de chuva você quer ver seu sangue ou você quer um guarda chuva inventa uma desculpa não fala que eu sou um velho que diferencia entre nós dois foi ter lido vivido e sabido que é o aurélio o farid nesse dia tava realmente muito inspirado fez uma primeira fase ótima com o gomes na segunda fez uma batalha boa com o marinho nossa batalha também foi bem bacana mano terceiro round daquele jeito eu levei a final foi com o joão só que hoje não tô a fim de salvar ninguém simplesmente eu quero matar não tô desejando o teu bem fui na sua quebrada e doce pra tu te classificar só quero e tu então tenho é que te quebrar hoje eu não vou te quebrar vou só amaciar deixe o povo vivo semana que vem que eu vou matar e semana que vem a final novamente vai ser nós dois se perdendo de uma maneira menos diferente de qualquer maneira tô tranquilo sobre o resultado cê sabe despreocupado campeão nós dois de Fzera bem representado salve pra Naltina salve pra minha vila salve pros irmão da crise diga que acredita engraçado que a final foi a batalha mais vista porém a final acho que foi a batalha que eu menos rimei até porque eu não tava mais preocupado em rimar os dois finalistas da última seletiva que teve em Brasília se classificaram por uma batalha que vai acontecer agora dia 20 que vai ser a primeira final regional que vai acontecer a primeira final realmente de região dia 20 vai ter uma batalha que vai ser eu e o John representando o Distrito Federal de Jai Creolim representando Goiás dois representantes do Mato Grosso e dois do Mato Grosso do Sul os dois finalistas do dia 20 vão representar o Centro-Oeste no duelo de Índices Nacional e voltando um pouco na minha batalha com o John eu não tava mais preocupado eu batalei todas as batalhas querendo ganhar querendo ganhar querendo mano cheguei na final véi eu já tava sério doido foi um momento bem tenso eu nunca quis realmente estar indo nacional e me esforcei pra isso esse é o primeiro ano eu tava num dia nossa nervosismo sinistro alegria tristeza ao mesmo tempo as lives rolou no dia de responsabilidade batendo mesmo tipo tem que ser tem que ser tem que ser foi de verdade aí quando eu vi que eu tava classificado pra final falei mano eu falei com o John mano eu vou fazer um freestyle eu vou rimar eu não tô nem aí mano peça porra tá ligado já ganhei mano tô classificado deixa que dia 20 eu me desgasto mais emocionalmente aí fizemos aquela brincadeira lá rimame pá se classificamos valeu geral véi só reforçando segue no Instagram arroba mcz underline é muito importante que vocês sigam a família e dia 20 agora vai ser muito sinistro representando o Mato Grosso do Sul se eu não me engano tem Ravel Wislow representando o Mato Grosso tem Miliano e não lembro o nome do Otomano perdão eu lembro que o Miliano tá representando Goiás pelo DJ Criolim Brasil eu e John dia 20 promete véi daqui a 3 dias véi vai ser um dos dias mais importantes da minha vida né porque realmente se utilizado de forma certa pode ser um dividor de águas eu quero utilizar isso de forma certa e eu quero que geral mande vibração boa véi manda uma energia bacana aí pra conseguir manter o nível manter o desempenho bom véi e pros haters infelizmente sempre tem muito hater né tem uma galerinha que não soma em porra nenhuma que não faz nada a não ser ficar na internet criticando um bocado de coisa é mano pra vocês que não tem nada de bom pra poder somar com barulho não pode somar com um comentário positivo que prefere ficar só realmente enchendo a internet de mais porcaria que já tem muita luz pra vocês que seus olhos se abram e é isso mano salve geral tamo junto